Tell me what, tell me what, tell me what you said I don't know why, don't know why Your head is too late Oh, it's red, pica, you know Only little more to go They're just trying to go to Forbidden Landing But, yeah Wow, temple Só que não sei pra quê, né? Não sei quem são esses caras. A gente não sabe quem são esses caras. No final do jogo vocês vão descobrir e é muito foda, cara. Muito, 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 muito mesmo. Esse jogo tem uma história muito... É simples, mas é muito tocante, cara. Muito legal. Ok, já que a gente tá no décimo e terceiro colosso, eu tenho que falar isso, né? Vocês estão vendo aí que toda vez que a gente derrota um colosso, uma alma a mais surge em volta da gente. São as almas dos colosso, que nós matou. E a estátua quebra. Então, graças a Deus, né? Porque tá acabando. E outra coisa também que não sei se vocês notam em casa, notaram em casa, coisa do tipo, é que o cabelo do Wonder vai ficar... Do Wonder... Eu gosto de falar Wonder, tá? Não foda-se se é Wonder, velho. Foda-se. Vai ficando mais escuro. E isso é muito legal, cara. Porque vocês vão descobrir, ok? Parece que ele fica no deserto. E parece uma cobra também, tipo o Dierge, mas... Com certeza o Palanques vai ser pior que o Dierge, eu acho. Não, eu acho que não tenho certeza. Ó, eu não sei como é que eu faço pra chegar perto da cara do Wonder, mas se vocês compararem, no começo do jogo, o cabelo dele tá muito mais claro. Muito mais claro. O cabelo dele é de meio ruivo, vermelho, assim, ficou preto, tá ligado? Ficou negro. E as pombas aqui também aumentaram. Por quê? Não sei. Simplesmente, toda vez que a gente mata o Colosso, uma pomba surge aqui e uma sombra também surge em volta da gente na Kutsune. E isso é um pouco misterioso. Eu acho que vai tudo se esclarecer mais pra frente, ok? Então, realmente, não se preocupem agora. Ok. Vamos pro Palanques, galera. Vai demorar um pouco, porque ele fica bem longinho até. Não é tão longe assim, mas deixa eu dar uma olhada no mapa. Acho que provavelmente é pro deserto, então acho que é pra aqui, pra baixo. Ou é lá pro canto superior direito. Não, acho que é pro inferiores... Ah, sei lá. Vamos ver aqui. Isso, é pra cá mesmo. O deserto é por ali. É perto do Jersey? Do Jersey, não. Ah, sei lá, velho. Vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. Deixa eu voltar o tubo aí, porque a gente... Eu vou tentar terminar de gravar hoje ainda, beleza? Porque eu quero retomar com o Chrono Cross e com... O King Door hurts. Beleza? Então isso, galera. Tudo bom hoje? Vamos lá, vamos lá. Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 É muito tenso. Muito tenso. Segura o under... E apaga... Uou! Pra onde é que é o primeiro ponto vital, caralho? Ah, aqui. Ok. Meu Deus! Caralho, esse colo é uma expressão psicológica ever do mundo. Eu que não vou dar R1 quadrado. Vou ficar de boa aqui. E olha que a gente vai ter que subir nele duas vezes, hein. Acabou. Acabou. Vou tentar... Não! What the fuck are you doing? Oh, shit! Oh! Caraca, mano! É muito foda! Cara, eu não sabia que esse jogo era tão emocionante assim. Esse jogo é muito foda, é muito perfeito, cara. Não tem... Até hoje ninguém fez um jogo tão foda assim. Não tem... Nossa senhora, cara. Vamos, vamos, vamos. Vai, Wandinho! Ah, não, fechou. Ah, fechou as traqueias. Sei lá que porra. Eu que não vou pular daqui igual um doido. Vou esperar o corpo dele entrar na terra. E eu paro no chão. Go! Cara, vamos de novo, né? Vamos subir de novo, porque... Oh, fuck! Meu plano não deu certo. Ok, agro. Vamos lá, agro. Que... O cara é tropezei na toa. Cara, já falei pra você parar de beber antes de vir jogar. Ok. Vamos lá, Wander. Vamos ver, cara. Vamos ver qual foi de qual é. Ah, na, na. É, tem que esperar ele sair fora da terra de novo, né? Então isso vai... Da areia, da terra. Tudo mesmo é uma bosta. Tudo primo. Ok. A gente precisa esperar ele sair pra atirar na bolsa de novo, né? Na bolsa... A bolsa de areia, não sei que porra... Deve ser o Zovaro dela. Deve ser Fêmea. Sei lá. Tem Colosso Fêmea nesse jogo? Caralho, que bizarro. Cadê ele? Acho que ele tá subindo, hein, gente? Se segurarem o L1, vocês conseguem saber onde ele tá, mesmo ele estando debaixo da terra. Isso é muito foda. Uou! Vamos lá, vamos lá de novo, né? Vamos ver se minha, 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 minha flechada tão pica. Across the map. Opa! Opa! Oh! Esse aqui eu acerto. Isso! Qual é, pô? Mano! Achava que era difícil, assim, mano. Vamos lá de novo. Caralho, o vento fudendo com a minha flecha. Vai! Isso! Porra, tem que descarregar... As minhas flechas. Acertei? Nossa, velho! Que cagada! Tá, mas... Ah, não, não acertei. Senão ia tocar a musiquinha. Isso! Tocou a musiquinha, fodeu. Deixa eu aumentar um pouco o volume do game aqui. Ok, vamos lá. Deixa eu tentar fazer direitinho. Pra ir de primeiro, pra ficar bonito. Cara, é muito difícil, cara. É muito difícil, cara. Sério, pular nele é osso. Vai! Uou! De primeira, like a bosta! Estou andando devagarzinho. Devagarzinho. Uou! Ok, vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Esperando levantar a asinha. Ok. Vira! Vira, vira a estrelinha! Uh! Cara, eu entro no jogo... Um dos poucos jogos que eu me empolgo jogando, velho. Sinceramente. World of War, Shadow of the Colossus. Chrono Trigger é um dos jogos que eu realmente, tipo, entro dentro e me empolgo jogando. É difícil a gente ter jogo assim hoje em dia, cara. Tem um ponto aqui? Oh, não sabia. Não! Não, hã? Qual é a nem to... Ele nem balança, cara. Ok, vai, 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 vai. Caralho, já foi? Shit. Não dá 300... Cara, eu não quero subir ele pela terceira vez. Não roda! What the fuck! Eu acho que eu fui no ponto vital que já tava meio fraco, então só uma porradinha. Tem que ir no que tá... Saudável. Se é que vocês me entendem. Vou... Essa... Cara, essa corrente de vento te quebra inteiro. Não! 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 Qual é, cara? Eu achei que ele ia esperar até eu matar. Não tem um tempo pra você ficar em cima dele. Porra, na próxima vez que eu vou entrar, eu vou ter que correr até no final dele. Caralho! Hi! Foi jogado como um moleque de olhinho no ar, velho. What the fuck! Ok, vamos... Vamos dar... Eu vou dar um pause aqui no vídeo. E eu volto quando eu subir nele de novo, porque senão vai ficar muito grande. Vocês já sabem o que fazer, né? Vamos lá. Tô aqui sofrendo, mas consegui. Galera, sabe o que eu tava pensando na hora que eu tava atirando as flechas nele? Eu tava pensando que desertos em jogo, se o cara souber fazer, fica uma coisa muito misteriosa, né, cara? Aqui o deserto é muito grande do Shadow e combinou bastante com esse Colossus, cara. Não tinha um lugar melhor pra pôr. Os caras souberam fazer muito bem isso. E... Ficou muito misterioso. Eu acho o deserto do Shadow e o Colossus muito misterioso. E é muito legal, cara. Ficou muito foda. Agora eu tô indo sem medo aqui, foda-se, né? Eu só caí. Tô nem aí. Eu sou hardcore, mano. Eu sou vida louca. Eu sou vitinho, eu sou foda. Ok. Vamos lá. Não. Dá um forte. Coeta igual... Só mais uma, só mais uma. Uh, uh. Aê. Esse aqui eu não vou gritar porque eu não fiquei tão feliz de ter derrotado, cara. Mas o Celosia e o... E o Pelag, cara. Eu fiquei muito feliz porque eles estavam me estressando. Esse aqui eu tomou de boa. Eu gosto pra caralho desse Colossus. É um dos mais fodas que tem. É um dos mais... Tensos. Muita adrenalina, cara. Muita adrenalina. Esse jogo aqui é muita adrenalina. É muito foda. E o medo de cair, cara. É incrível. É só jogando mesmo que vocês... Vocês conseguem perceber, sentir, cara. Muito foda. Quem não jogou Shadow of the Colossus, por favor, providencie até. Quem não tem Play 2, na PSN tem o Shadow of the Colossus. Remasterizado é HD pro Play 3, então... Não tem como você ficar fora dessa. Pelo menos um Play 2 e um Play 3. Alguém deve ter. Acho que é meio difícil alguém só ter um Xbox e um Play 1. Tá ligado? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Palenques Down. Foi 18 minutos, cara. Não, acho que foi menos, né? Com o turno. E... Acho que o próximo Colossus também vai ser muito fodinha também. Não é tão difícil quanto o Celos, mas... Quem jogou sabe o que eu tô falando. Ele... Realmente... Eu vou tentar zerar o jogo agora. É isso, galera. Falou, valeu. Até a próxima. Revencometa no pé. Dê um joinha. Favorito. Se curtiu muito, muito. Se inscreve no canal, beleza? Vou ajudar bastante. Fui. Fui.